Capitão Wagner quer envio da Força Nacional para combater ataques de facções no Ceará. Deputado Federal, Capitão Wagner, Prus, disse nesta terça-feira que está agendando encontro com o Ministro da Justiça, Sergio Moro, para discutir participação da Força Nacional no combate à série de ataques a ônibus em Fortaleza. Estou articulando, junto com o Ministro Sergio Moro, uma reunião para tratar do reforço operacional através de efetivo da Força Nacional, declarou o parlamentar. Wagner acrescentou que, nesse momento, temos que colocar qualquer questão partidária em segundo plano. De sexta-feira até agora, o povo já contabilizou 30 ações criminosas na grande Fortaleza. Pelo menos 31 pessoas foram presas suspeitas de participarem dos atentados. Em janeiro deste ano, o Ceará foi alvo de ações de facções criminosas. A onda de violência só foi debelada com a ajuda do governo federal, que enviou tropas da FN ao Ceará.